O Frederico aprendeu o corpo humano na escola. O professor ensinou que as pessoas tinham cabeça, tronco e membro. Segundo a professora, quanto maior o número de mentiras na infância, maior a revolta na idade adulta. Vê-los voltar à casa na árvore. Os olhos da minha mãe com a chorar fizeram covas no chão. Mas agora mais fundas, porque piorem, são farpões na visão. Música 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 Vamos! Vamos!